Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje o vídeo vai ser de uma receitinha muito gostosa, eu acho que todo mundo adora. Hoje está um tempo frio, eu vou fazer um chocolate quente, bem basicão, um chocolate quente bem simples, com os ingredientes que todo mundo tem em casa, não tem erro, é coisa fácil. Desde já eu quero pedir desculpa, porque eu andei dando uma sumida aqui do canal, estava muito corrida, trabalho, faculdade, mas eu acho que agora vai dar para me gravar mais coisas. E é isso, o vídeo vai ser sobre chocolate quente, eu ensinando o chocolate quente, eu vou virar a câmera para mostrar para vocês. E é isso gente, se você não é inscrito, gente, pelo amor de Deus, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo, isso vai me ajudar muito, 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 fazer com que esse canal cresça cada dia, mas e claro que eu preciso muito da ajuda de vocês. para a gente saber qual que é a temperatura agora, eu vou perguntar a Alexa qual que é a temperatura. Alexa, qual a temperatura agora? Neste momento está a 19 graus Celsius. Olha, 19 graus, né? Então, assim, para mim é frio. Para mim é frio. Então, vai ser isso, tá? Eu vou... A Chanel está aqui olhando, acho que ela quer aparecer no vídeo. Vem cá, Chanel, eu pego ela aqui, gente. Vem cá, amiga. Peguei, gente, para quem não conhece, essa é minha filha. Essa é minha filha. Olha lá, gente. Olha que boicinha mais bonita. Olha o Chanel, olha lá. Vamos chegar pertinho. Fala oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, olha só que gracinha. Hoje eu dei banho nela. Ela está cheirosa. Vai que ela está com som, gente. Não, gente. Olha lá, Chanel. Faga de preguiça, filha. Gente, então é isso. Sem mais delongas, bora para o vídeo. Oi, gente. Voltei, tá? Estou aqui no fogão já. Então, vamos lá. É bem simples. Primeiramente, vocês vão pegar a caneca que vocês vão fazer, né? Chocolate. Você pega a caneca e você vai colocar o tanto de leite que você quer fazer, né? O tanto de chocolate que você quer fazer. Eu fiz assim, ó. Quase... Quase chega. Então tá. Você já mediu, né? Vamos colocar o leite aqui. E já vamos pegar esse fogo. Nessa hora, você vai colocar o chocolate. Um pouquinho... Duas... Três... Aqui, ó. Eu coloquei um pouquinho de amido de milho, tá? Aí você vai dissolver isso aqui com um pouco de leite. E vamos... Dissolver isso aqui. Dissolveu. Vamos colocar aqui dentro. Vamos abaixar o fogo. Vamos pegar o leite. Margarina. E agora... É só... Misturar. Dissolveu. 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 agora é só mexer até que ele engrosse vou colocar um pouquinho vou colocar uma colher de açúcar eu gosto dele mais doce gente, aqui eu falei chocolate mas aquilo ali é nescau o nescau tem pouco açúcar eu coloquei esse açúcar aqui porque eu gosto dele mais doce mas se você não quiser, não é possível então eu coloquei o leite coloquei a manteiga coloquei o amido de milho um nescau e uma colher de açúcar agora você vai mexer até que isso comece a engrossar gente, dá para vocês verem direitinho eu acho que tá, né? agora sim a gente pode aumentar o fogo e sem parar de mexer tá, porque senão pode queimar em grossa e queimar aí o amido de milho, gente vocês colocam de acordo com a textura que vocês querem se você quer ele mais líquido, você coloca pouco se você quer que ele já mais grossinho, tipo um mingau, você coloca mais, tá? mas eu prefiro que ele fique mais líquido porque senão não tem graça, né? ó, eu tô começando a sentir que ele tá dando uma engrossada e não parando de mexer gente, esse aqui, esse chocolatinho de aqui ele é aquele básico, 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 tá? agora aquele top, você pode usar, né? creme de leite chocolate chocolate um pó mesmo, sabe? chocolate meio amargo aquele amargo ali é outro milho, né? é outra coisa mas eu tô fazendo com o que eu tenho aqui em casa tá? não fica ruim, fica gostoso e é coisa rápida de se fazer, né? não tem segredo ele deu uma leve engrossada, vamos deixar o fogo aqui porque esse meu insólito aqui já não, tá? eu não gosto dele muito grosso eu gosto dele mais líquido, sabe? que você consegue tomar ele na caneta sem usar algum tipo de, né? colher e tal porque tem gente que gosta de tomar chocolate com colher e tudo mais eu gosto dele mais líquido pra eu poder tomar ele direto na caneca, tá? aí é questão de gosto se você gosta dele mais grossinho você vai colocar mais amido de milho tá? isso aqui pra esquentar é uma beleza vou deixar aqui mais um pouquinho pra ele cozinhar, né? porque ele cozinha o amido é como quando você vai fazer um mingau, por exemplo, de fubá você tem que deixar ele cozinhar um pouco porque senão o fubá fica cru e a mesma coisa acontece aqui com o chocolate quente, tá? tem que deixar ele dar uma cozinhada mas é coisa rápida acho que já tá bom, eu vou desligar agora desliguei agora a gente vai colocar ele na caneca olha que gracinha da minha caneca, gente lá do vet center onde eu levo a chanel vem aí deles lá no pet shop aí a gente vai pegar vai colocar essa delícia aqui dentro aí, gente está pronto meu chocolate quente é isso receita bem basiquinha eu espero que vocês tenham gostado deixe seu like compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo beijo, gente tchau agora vou degustar meu chocolate quente fui! aplausos